no tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez nós vamos mostrar e falar para vocês o que seria esse projeto super grêmio de 2021 que está sendo falado os jogadores que estão sendo cotados a serem contratados pelo grêmio em 2021 o grêmio pretende sim abrir os cofres e contratar diversos jogadores de nível não só nacional mas de nível mundial isso foi dito pelo próprio Romildo Bolzã ontem em entrevista coletiva eu vou falar sobre todos os jogadores que já foram cotados até ontem e o que tem de verdade o que tem de boato sobre eles quais são as chances mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol e lembrando que vocês clicando no link que está na descrição vocês já baixam ele gratuitamente nele vocês conseguem ver notícias acompanhar jogos e tabelas de qualquer jogo de futebol do mundo e também vocês conseguem assistir ao vivo os jogos da Ligue 1 que é a liga francesa e assistem também os jogos da Bundesliga que é a liga alemã tudo no seu celular e de graça então baixa aí link na descrição clica ali que você consegue acessar tudo isso tanto no Android como no iPhone mas então vamos lá né galera vamos começar do início Marcelo Groi seria o primeiro nome Marcelo Groi que é um goleiro onde já fiz história aqui no grêmio um goleiro que o grêmio sim teria teria aí a muita vontade de repatriar ele principalmente por ele estar tendo alguns problemas lá de atraso de salários segundo informações que tivemos e que o All It Had não não irá conseguir manter aí o seu elenco né inclusive o Marcelo Groi que tem um salário altíssimo lá que é em média aí mais ou menos de um milhão e meio de reais o equivalente né e pode ser que Marcelo Groi esteja sim querendo voltar aí ao Grêmio né ao futebol brasileiro onde ele daria preferência ao Grêmio por aí também tivemos informações que o Grêmio já estaria tentando contratar um outro goleiro por não não esperar né pelo Marcelo Groi porque querendo ou não é uma negociação difícil Marcelo Groi que hoje ele ganha um salário salário alto lá na Arábia Saudita e se viesse tanto para o futebol brasileiro ou para o sul-americano ou até mesmo na Europa qualquer outro time de outro continente ele estaria ganhando um salário mais alto e o Grêmio pagar um salário acima de um milhão para o goleiro não seria tão viável mas é um nome que sim está na pauta deste super Grêmio continuando temos então o Rafinha que já declarou aí vontade de jogar com o Renato né de ser treinado pelo Renato Portaluppi e que tem as informações também de que nos bastidores o Grêmio já estaria conversando com o jogador questões aí financeiras e que o mesmo Rafinha foi aí também um pedido aí né de Douglas Costa isso mesmo Douglas Costa é um jogador que já declarou aí muito amor ao Grêmio já falou diversas vezes que tem vontade de retornar ao Grêmio que vai retornar ao Grêmio e essa oportunidade poderia ser agora e esse nome de super Grêmio simplesmente surgiu principalmente por conta de Douglas Costa que viria para o Grêmio com esse super projeto né que seria trazendo o Rafinha por exemplo e também ele já indicou até mesmo o nome de Gonzalo Iguaim então teria o nome de Rafinha também teria o nome de Gonzalo Iguaim e mais Rafael Carioca de todos esses nomes que eu já citei o mais próximo que está sendo acertado seria de fato Rafael Carioca onde o Romildo de fato está abrindo os cofres aí para tentar a contratação de Rafael Carioca onde hoje o valor ali de passe dele estaria em 5 milhões de dólares porém o Romildo está tentando por 4 milhões seria esse o impasse que o Tigres do México estaria querendo os 5 milhões de dólares e não liberando pelos 4 e outro grande nome que poderia também estar vindo ao Grêmio seria Duvan Vergara que já foi cotado aqui no Grêmio algumas vezes um jogador colombiano de 24 anos joga muito bem ele é um meia atacante e que é uma posição que o Grêmio também peca que precisa e seria um nome muito muito importante que estaria sendo revelado aí né para a contratação Duvan Vergara que também já está sendo cotado em outros times inclusive o São Paulo estava querendo contratar o jogador e seria um nome aí também que seria não seria tanta surpresa por o Grêmio já ter tido aí contato anteriormente já está mais com muita conversa né anteriormente porém um jogador que sabe que ele não tem valores tão baratos 24 anos, 24 anos, jogador que está em ascensão e de fato seria sim um jogador para esse super Grêmio porque ele é um jogador relativamente caro né ele tem um valor alto não somente salário mas também opasse inclusive ele tem muitas propostas de times da Europa por exemplo e outro jogador galera também para concluir seria o Roger Guedes que a gente havia falado aqui nos vídeos né que o Roger Guedes que já era, a sua família toda é Grêmista ele já acabou aí rompendo o contrato já com o time que ele estava jogando que é o Xandong Luneng e ele tem sim vontade de retornar ao futebol brasileiro ter mais visibilidade aqui no país né aqui no Brasil ele tem 24 anos apenas também e é um jogador que gostaria sim de ter mais visibilidade inclusive para pegar uma seleção brasileira e de todos esses nomes também o Roger Guedes é um dos que se destacam galera o Roger Guedes tem muita vontade aí de retornar para cá lembrando que ele começou né sua carreira na base, nas bases Grêmistas porém ele nunca teve a oportunidade de jogar no profissional e poderia ser agora essa grande oportunidade de todos esses nomes que eu falei galera de fato eu posso dizer para vocês que os mais cotados aí seriam de todos esses que eu falei seria no meu ver Roger Guedes e Rafael Carioca e também galera tem um bônus né tem um jogador a mais aí que inclusive nem estava na thumbnail mas que é o Alex Teixeira que também é outro nome inclusive pedido do Renato Portalupe não somente o Roger Guedes mas o Alex Teixeira também que rompeu o contrato com seu time lá na China e que também tem a mesma vontade aí de estar retornando para o futebol brasileiro e estar sendo bem visado aí inclusive para uma seleção brasileira Alex Teixeira aí que está com seus 31 anos então ele tem ainda sim futebol está no auge de sua carreira ele jogou no Shakhtarão Oeste muito bem então ele foi lá para o Jiangsu lá na China e ele está com apenas ainda 31 anos e ele tem futebol ainda para desempenhar e é por isso que ele deseja retornar a grande elite aí do futebol brasileiro e o Grêmio seria uma grande porta para ele então é esse aí o grande e super Grêmio que todos estão falando quero saber de vocês quem vocês acham que de fato vai vir e quem não vai é claro galera todos esses nomes que foram cotados é obviamente o Grêmio não vai conseguir trazer todos só se virar uma Master League é um negócio né mas se vier três daí cara já vai dar uma diferença enorme para o time do Grêmio comenta aí o que vocês acham não se esqueçam deixa o likezão que isso fortalece demais mano vocês não tem ideia então não sai do vídeo sem deixar o like e se inscreva no canal para vocês não perderem nem um vídeo um forte abraço falou e fui e se inscreva no canal